salve família muito bem-vindos novamente bem-vindo você que é novato aí né galera então você novato inscreva-se no canal deixa aquele like ativo sininho trago vídeos todos os dias dicas enfim né galera tudo aí sobre the division então inscreva-se se você não for inscrito então bora lá pessoal tá rolando evento aqui no division 2 começou hoje e são alguns projetos que a gente tem que fazer todos os dias para que a gente vá pegando né itens né galera então para isso devemos temos que abrir aqui o mapa vamos até projetos e vamos até aqui evento do bolo lunar né aqui tradução tradução estranha né bolo lunar né mas tá aí galera olha todos os dias temos que fazer este projeto esses projetos aqui duram bom pelo menos aqui você tem seis horas e 30 minutos para você fazer para trocar né novamente o projeto então temos aqui projeto bolo lunar temos informações sobre uma reserva de suprimentos em chinatown comece avançar para o leste a partir da casa branca para segurar a área então temos que concluir atividades em downtown west então temos que concluir quatro atividades para que a gente possa pegar já que tá de grow então tá aí eu venha participar né e vamos fazer aqui ó em downtown west vamos procurar aqui em downtown west aqui então temos que concluir quatro atividades para que a gente possa pegar né esta jaqueta do grow então vou fazer aqui as quatro atividades e já volto aqui para mostrar para vocês a jaqueta tá galera mas antes disso aqui mostrar para vocês tá aqui evento bolo da lua né bolo lunar né traduzir aqui para vocês aumentar um pouquinho para que vocês possam ler melhor junto comigo que é em comemoração né galera do festival chinês no meio de outono division 2 está lançando evento bolo da lua que a partir de 17 de setembro e termina em 1º de outubro e aproveite né o brilho calmo da lua cheia e faça atividades com trajes elegantes e tradicionais então tá aí né pessoal os trajes que vamos ganhar tá bom galera e o projeto mooncake o evento mooncake é uma cadeia de cinco projetos que lhe darão um monte de recompensas de moda né contando que você tenha desbloqueado o sistema de projetos você está liberado para ganhar tudo então não se preocupe se você ainda estiver trabalhando para o final do jogo aqui está o que você vai desbloquear né o jade outfit o crane outfit e full moon outfit e a conclusão de cada projeto irá des recompensá-lo com uma peça do conjunto de roupa crane bem como arma nomeada de harvest né a arma nomeada colheita está disponível exclusivamente para aqueles que completam a cadeia do projeto festival do bolo lunar após a conclusão torna-se objeto obtido através de encontros com o acumulador e a colheita que arma nomeada e vai ter aí dano de arma aumentado em 20 por cento e taxa de retiro reduzido em 18 por cento a cada dia novos projetos são desbloqueados na cadeia após o seu próximo login o próximo projeto estará disponível para você recomeçar assim que você terminar o projeto fica disponível você tem a flexibilidade de concluir esses projetos no seu próprio ritmo mas lembre-se que aqui de que todos eles devem ser concluídos até primeiro de outubro o acumulador durante este evento será estocado em vários itens sazonais de eventos anteriores e o da arma nomeada da colheita mas somente depois de ser desbloqueado por meio dos projetos do festival do bolo lunar esperamos que você esteja ansioso para todas as recompensas que colherá no evento mooncake tá equipe de division 2 então tá aí né eu só lembrando que este né este artigo aqui ele é traduzido então a tradução não é está não está 100 por cento do contento tá galera o pessoal vou fazer aqui as quatro atividades e já eu vou dar a volta aqui com a jaqueta para mostrar para vocês e é detectando presença de mais inimigos a primeira atividade pronta menos de um minuto em e bora para segunda atividade e aí e aí Aí segunda atividade já concluída Patrulha de Elite, né? Patrulha de Elite, né? Patrulha de Elite, né? Mais uma. Aí vamos para a última agora, família. E para finalizar, pessoal, a última atividade aqui, bora pegar essa transmissão de propaganda aqui. Ação anual necessária. Agora sim, pessoal. Bora dar aquela conferida agora aqui no projeto. Projeto finalizado, né? Jaqueta de Grow. Então tá aí, né? Projeto finalizadinho, galerinha, tá bom? Esse projeto... Ele vai estar novamente ativo daqui a 6 horas e 15 minutos aqui, de acordo com o tempo do vídeo, tá, pessoal? Bora dar aquela visualizada aqui. Qual é a jaqueta, né? Aí, né? Jaqueta do Grow. Tá bom, galera? Já... A jaqueta bem chinesa mesmo, né? Parece ter um dragão aí na frente. Bom, é isso, pessoal. A gente volta aí com o próximo projeto pra vocês. Então inscreva-se, deixa aqui, like, ativa o sininho. Qualquer dúvida, use os comentários. Tamo junto, família. Um forte abraço do Joker. Valeu!